Eu estou bastante animada com o Próxima, a minha expectativa para o Próxima é super grande. Eu acho que é um dos principais eventos de comunicação, marketing, propaganda que tem no Brasil. Eu vou fazer uma palestra na área de criatividade com arte, que é uma coisa nova para a gente falar no marketing. Então eu espero que seja bem bacana e que as pessoas saiam inspiradas na minha palestra, pensando em metodologia e eu acho que vai ser bem legal. Eu vou ser feliz. Não existe mais o office sem o on. Da mesma forma que é muito raro existir vida sem eletricidade, a gente depende da eletricidade para tudo, a gente vai cada vez mais depender do digital para processos. A gente vivia na era da informação, na era industrial, e agora na era digital a gente vive na era da inovação. Por que isso? Porque a velocidade de mudança é tão rápida que não dá para você usar fórmulas antigas para solucionar problemas, porque eles são novos todos os dias. Digital não é importante, mas ele faz parte da vida.